Olá, meu nome é Lana Patrícia Oliveira, sou doutoranda da Rede de Biodiversidade e Biotecnologia da Amazônia Legal, Bionorte, e colaboradora do Laboratório de Modelagem e Química Computacional da Universidade Federal do Amapá. Fui convidada pela coordenação da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia 2020 para apresentar de forma oral meu resumo, que se intitula Identificação de Novas Entidades Químicas com Atividade Antibacteriana em Sepas de Staphylococcus aureus resistente à Medicilina, a partir de Dibenzofuranos. Este trabalho foi orientado pelo professor Cleide Sombreno dos Santos, com a contribuição do professor Williams Macedo. Para a melhor compreensão desse estudo, é importante ressaltar de forma introdutória alguns conceitos. Podemos iniciar falando um pouco sobre a função e importância dos antibióticos, que são fármacos utilizados principalmente no tratamento de infecções bacterianas. Seu uso inadequado e indiscriminado, ele vem causando alterações na estrutura dos genes bacterianos, que são as chamadas mutações. Essas mutações podem conferir às bactérias resistência a esses medicamentos. Antibióticos com novas estruturas químicas, que vão agir sobre alvos bacterianos não explorados, são menos prováveis de ser objetos de mecanismos de resistência. Por este motivo, muitos estudos têm sido realizados buscando esses novos compostos. A bactéria-alvo desse estudo trata-se do Staphylococcus aureus medicilina resistente, que atende pela sigla MRSA. Ela tem chamado bastante atenção nas últimas décadas, pois é foco da maioria dos antibióticos desenvolvidos, em função de causar inúmeras infecções na pele, estruturas moles, podendo atingir o sistema nervoso central, trato respiratório, trato urinário e causar ainda síndrome do choque tóxico. A mortalidade em casos de bacteremia por Staphylococcus aureus medicilina resistente está entre 20% e 40%, apesar do uso de antibióticos. O ramo da química, que tem por finalidade tratar da invenção, descoberta, planejamento, identificação, preparação e interpretação do mecanismo de ação molecular de compostos biologicamente ativos, é o que a gente chama e conhece por química medicinal. As moléculas bioativas estudadas na química medicinal podem ser identificadas a partir de métodos de triagens virtuais. Neste trabalho foi usado modelagem computacional para prever quais tipos de moléculas podem ser usadas. Quando a estrutura do alvo eleito não é conhecida, métodos de planejamento de fármacos baseados na estrutura do ligante podem ser utilizados, explorando propriedades e características de séries de ligantes bioativos. Neste fluxograma, nós temos o material e métodos que foram utilizados neste estudo. As estruturas foram selecionadas baseadas no estudo de oramas e roio, entre outros, 2017. As moléculas foram desenhadas utilizando o programa ChemSketch. Pelo fato dos compostos não possuírem estrutura cristalográfica, foi necessário submetê-los aos cálculos químico-quânticos, onde a energia de minimização e otimização 3D destes compostos foi calculada com o método de mecânica molecular, utilizando o software HyperCam. O arquivo foi carregado no software Discover Studio e as estruturas foram preparadas e salvas para serem enviadas ao servidor online Pharmagist. Neste foram obtidas as hipóteses farmacofóricas. Para a triagem virtual, foi utilizado Farmit, onde os filtros foram aplicados com dados extraídos da plataforma Molespiration e Protoxi. Para analisar as propriedades físico-químicas, foi utilizado o programa PredMatch. E, finalmente, para a predição da atividade biológica, foi utilizado o programa PES. A partir deste slide, nós temos acesso aos resultados, onde nós temos desenhadas as nove estruturas. O padrão farmacofórico das estruturas selecionadas foi dado pelo alinhamento da estrutura 1, estrutura pivô, com as oito estruturas. As estruturas alinhadas compartilhavam oito características farmacofóricas, um aromático, um hidrofóbico, quatro aceitadores de hidrogênio e dois doadores de hidrogênio. Duas hipóteses foram utilizadas para a busca de moléculas na plataforma Moport, para gerar mais robustez na quantidade de moléculas que iriam ser encontradas. Na hipótese 1, foram utilizadas todas as características do modelo farmacofórico. Na hipótese 2, dois aceitadores de hidrogênio foram retirados para fazer a busca. Com o modelo farmacofórico da hipótese 1, 24 moléculas foram obtidas a partir da triagem virtual. Com o modelo farmacofórico da hipótese 2, foram obtidas, além das 24 moléculas, mais 29 moléculas, gerando um total de 53 moléculas que foram submetidas às análises farmacocinéticas e toxicológicas. As moléculas foram submetidas a previsões das propriedades farmacocinéticas usando o programa PREDMED. Após as predições, o número de estruturas foi reduzido para 17. Os resultados quanto à absorção estão apresentados na tabela. A porcentagem de absorção oral humana foi considerada alta. Todos os compotes exibiram valores superiores a 84%. Absorção de fármacos no trato gastrointestinal usando permeabilidade celular CACO2, permeabilidade celular MDCK. Células foram investigadas para valores acima de 18, considerados bons. Em relação à permeabilidade da pele, nenhum composto mostrou-se adequado para essa forma de administração. Os resultados quanto à distribuição estão apresentados nessa próxima tabela. A penetração da barreira hematoencefálica é um fator crítico, pois para um composto que não tiver atividade no sistema nervoso central, os valores devem ser menores que 1. Valores superiores a 1 indicam que o composto possui grande possibilidade de causar efeitos colaterais, de acordo com o Almeida 2014. Ao avaliar os compostos selecionados em relação ao sistema nervoso central e de acordo com a classificação, os estudos citados, apenas dois compostos apresentaram valores inferiores a 1. Estão destacados na tabela. Nesta outra tabela, temos os resultados das previsões toxicológicas para os compostos obtidos, por meio da triagem virtual. 15 apresentaram em relação à estrutura-toxicidade algum tipo de alerta, como carcinogenicidade, mutagenicidade ou sensibilização da pele. Essa análise forneceu um critério de exclusão de substâncias potencialmente perigosas. Utilizando o critério de exclusão mencionado, apenas três compostos foram selecionados. Estes estão em destaque, pois não relataram nenhum aviso de toxicidade. A previsão de atividade biológica pode ser observada nesta tabela. O parâmetro quantitativo obtido indica que quanto maior a probabilidade de ser revelado em relação à probabilidade de não ser revelado, maior a probabilidade da molécula em estudo ter atividade no alvo biológico. Portanto, a atividade foi considerada possível quando PA for maior que PI 40. Como conclusão, podemos citar que este estudo em sílico apresenta informações onde a molécula Molport 039-052-415 alcançou bons resultados nas predições farmacocinéticas, toxicológicas e biológicas. No próximo slide nós temos algumas das referências que foram utilizadas nesse estudo. Encerrando essa apresentação, eu gostaria de agradecer a coordenação da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia que me oportunizou a apresentação desse estudo. E há o time que faz parte do Laboratório de Modelagem e Química Computacional da Universidade Federal da Amapá, sem os quais eu não conseguiria realizar esse trabalho.